Bom dia, meu nome é Antônio Augusto Tibúrcio, eu publiquei pela editora Juscoide um livro Interpretação das Decisões Judiciais, Particularidades, Critérios e Instrumentos. O livro trata de um problema não apenas teórico, mas também prático, diante da grande quantidade de decisões pouco claras que vem sendo proferidas por juízes brasileiros e que demandam interpretação para se entender o que foi determinado e definir o sentido de uma decisão importante tanto para a sua impugnação em sede recursal ou por ação recisória, quanto também para se definir como deve ser cumprida a decisão e ainda a extensão da coisa julgada. Essa é de uma discussão muito comum, por exemplo, em sede de execução, quando o executado, através de uma impugnação ou cumprimento de sentença, alega que o executante estaria buscando algo fora do título executivo. O livro pretende explorar esses diferentes momentos em que a decisão deve ser interpretada e também os critérios que vão pautar o intérprete. Nem sempre o peso dos critérios é idêntico, sendo comum, por exemplo, que quando se está discutindo a extensão da coisa julgada, o intérprete foque no aspecto literal, muito mais do que quando se está discutindo a interpretação da decisão em sede recursal. E mesmo com esses critérios, nem sempre será possível extrair no sentido da decisão, independentemente da boa vontade do intérprete. Obrigado pela atenção e, após a leitura do livro, aguardo seus comentários, críticas e sugestões. Um abraço.